Tchau, Tchau! Tchau, 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 Tchau! Ah, olha sim! Vai, vai, vai! Vamos poder chegar lá para a diretiva do espetáculo! Ele é? É a hora de ir ao capo! Todo mundo está aqui junto com a gente! Que tal? O louco do dinheiro é repetido! Ele faz só que assim, ó! Eu quero preparar as mamães dos papais! As mamães? Já sei! Palo, vamos fazer um time! Eu e você, você e eu! Eu sou uma parceira de Tio! Papaz aqui, Palo! Então o último vai ser o time dos meninos e dos papais! Eu quero que você venha com três! Um, dois, três! Peraí, peraí! Peraí, peraí! 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 Azleca! Meu time!